O Marítimo venceu por 2-1 em casa do Nacional, em partida a contar para a 23ª jornada da Liga Noz. O primeiro lance de destaque no jogo apareceu aos 13 minutos, com Rodrigo Pinho a conquistar uma grande penalidade. J.A. Guéu assumiu o castigo máximo, mas na hora do remate acertou na trave. À passagem da meia hora do jogo, nova oportunidade para os Verde Rubros, com o remate forte de Correia a passar perto da baliza. Com o jogo a chegar ao intervalo, a formação alvinegra chegou à área maritimista e inaugurou o marcador. No início da 2ª parte surgiu o golo merecido para o Marítimo, cruzamento de Correia, Léo Andrade ganhou nas alturas e Rodrigo Pinho encostou para o fundo das redes. 7 minutos depois e a equipa orientada por Rúlio Velasquez deu a reviravolta no resultado. J.A. Guéu acelerou no corredor esquerdo, cruzou para o Rodrigo Pinho que bisou com um grande remate. Nos últimos 10 minutos o Marítimo quase aumentou a vantagem por duas vezes, primeiro aos 84 por Ruben Macedo e depois aos 87 por parte de Sassá, em ambas as situações com assistências de Rafik Guitano. Após a vitória no Estádio da Madeira, Rúlio Velasquez mostrou-se feliz por todos os maritimistas. Hoje fico feliz por os jogadores, por em cima de tudo, por o presidente, por a direção, por os trabalhadores e por em cima de tudo por os adeptos, a massa associativa do Marítimo que merecem, que nos mostraram hoje muito carinho na porta do hotel, na estrada, quando veníamos no autocarro e muito feliz. O Marítimo volta a entrar em campo no próximo domingo contra o Famalicão no Estádio do Marítimo.